100 mil novos unidas, começa muito bem o mês de outubro, você com o pé direito e documento na mão. Transferência gratuita em todos os veículos, Mário. O melhor ainda, você ainda pode parcelar a entrada, né Fabiano? 10 vezes sem juros no cartão. Opções é que não faltam aqui, vamos falar algumas. A gente tem para o cliente o Carrete, K-Sedan, Novo Marche, Novo Onix, Strada, Fox e Uno. A gente está com infinidade de carros. E com as melhores vantagens para você financiar o carro e você trocar o ano. Posso colocar meu carro no negócio? Sempre. Então aproveita, passa aqui, 100 mil novos unidas, esperando por você. Avenida Valdemar Alves? 17-333-3304-4002. Então vamos lá, começa outubro e ainda tem documento na mão. Transferência gratuita para o cliente em todos os veículos. Aproveita, passa aqui, 100 mil novos unidas. Aproveita, passa aqui, 100 mil novos unidas. Vamos lá.